Oi! Ela abaixa hoje. Ainda tá cedo. Ah, tá. Então, pessoal, vamos lá. Hoje, o vídeo de hoje, vocês já sabem o que é, né? Aham! Fui lá no Instagram, fiz várias enquetes e pedi pra vocês escolherem o meu dia. E é isso, vou mostrar o meu dia pra vocês conforme vocês escolheram. Ei, caramba! Vamos nessa! Ah, eu tô com um pouco de medo desse vídeo, mas é isso. A primeira enquete era acordar 6 horas ao meio-dia. Ficou quase 50%, 50%, entendeu? Mas ainda pediram, sim, se eu não me engano, pra acordar cedo, 6 horas. Acordei 6 horas? Não, mas acordei 7 e meia. Então tá bom, tá? Então, ó, acordei 6 e meia. Ih, 7 e meia. Tô aqui de pé, já acordei. Eu vim pra cá pra não acordar o Lucas, porque o Lucas ainda tá dormindo. Então, eu já acordei e lavei o rosto só pra dar um pá, uma corda. Mas não acordou, não. Hoje eu tô nada. Bom dia? Vamos acordar. Eu já acordei cedo, meu amor. Vai ter que me aguardar que eu acordei cedo. Gente, não. Fui ver as enquetes e a de acordar vocês colocaram pra eu acordar meio-dia. Gente, meu Deus, vocês realmente me amam. Eu amo tanto vocês por isso. Porque, tipo, ficou muito, muito assim, né? Então, já que eu já acordei cedo, eu não vou voltar a dormir, porque eu tenho muita coisa pra fazer hoje no dia. Mara Clara tá mudada, tá? Mara Clara acorda cedo, Mara Clara vai continuar cedo, não vai voltar a dormir. Livro que tem opção. Vou ver a próxima enquete e a gente vai fazer o que é pra fazer. Próxima enquete é essa aqui, que é da maquiagem. Vocês escolheram a maquiagem leve. Então, vou fazer a maquiagem que eu faço. Gente, eu amo vocês. Muito obrigada, tá? Por isso. Vocês pegaram muito leve comigo, graças a Deus. Então, eu vou me maquiar aqui. Mas, enfim, eu vou me maquiar. Olha quem veio aqui pedir o secador, amiga. Eu botei. Tá gravando no YouTube. Que maquiagem é? Onde? Nossa, menina. Eu não sabia que eu tava assim. Bom dia. Bom dia. Como vocês estão? Acordou o bichinho, gente. Acordou. Você já contou que eu acordei primeiro que você hoje? Você acordeu primeiro por quê? Acordei primeiro, meu amor. Pra você ter uma noção. Porque eles mandaram eu acordar primeiro. Mas eu acordei. Tcharam! Acabei de me maquiar já. É a maquiagem que eu faço sempre. Deu só pra fazer a minha máscara. Isso aqui é a minha máscara. Pra vocês não se assustarem como eu falo. Mas agora eu vou escolher a minha roupa pra tomar café. Minha vida já acordou, né? Já arrumou o cabelo. Essa cara de... Adoro acordar cedo. Olha a cara de... Vamos fazer... Viver o dia. Acorda. Acorda, menino. Voltei, gente. Botei uma roupa aqui. Tô toda all black e tal. Uma vibe mais e tal. Mas o sol voltou um pouco. Choveu. Aqui é muito louco, gente. Uma coisa que assim... Eu não entendo. Ó, acordei e tava sol. Só que o tempo ainda tava meio escuro, entendeu? Mas tava um solzassa. Aí o sol foi embora. Choveu. O sol voltou e o céu tá limpo. É assim, gente. Aqui é assim. Agora o que eu vou fazer? O Lucas foi colocar as roupas dele pra lavar. O Pedro tava aqui enchendo o saco. Que é isso que ele sabe fazer. Vamos ver um diretor. Amiga! Tudo bom? Já está pronta. Você vai mostrar o Pedro? Dá um oi pro meu vídeo. Oi! Eu quero... Eu mostro todo mundo, entendeu? Dessa casa. Ah, tá. Deixa eu dar mais um, então. Gente, eu vou me apresentar de novo. Meu nome é Rubens. Eu tenho 30 anos. Eu tô trabalhando aqui com a Clara agora. De fotógrafo dela. E assim, é muito... É muito legal a experiência. Porque ela é louca. Ela é totalmente louca. E ela é doidinha, gente. Eu adoro ela. Eu amo. A Clara... Faz a minha biografia. Faz a minha biografia. A Clara Garcilon. Vim aqui pegar as adorantes. Não, deixa eu contar alguma coisa? Deixa, segura aqui. Deixa eu contar alguma coisa. Gente, eu conheci a Clara. Eu não sabia muito bem, assim, o nome dela. Ah! E aí... A gente se conheceu. Aí eu falei assim... É Clara Guedes, né? Não, aí eu... Ah, Clara Guedes aqui. Tá, tá, tá. Aí ele foi escrever alguma coisa séria nele. Clara Guedes, né, amiga? Onde que é Clara Guedes, menino? Próxima enquete, gente. É café da manhã. A enquete tá aqui. E vocês pediram pra... Tá meia meia. 50%, só dá 50% porcaria. É o que eu vou fazer. Quando eu for na hora de tomar café, eu vou mostrar pra vocês eu comendo e tal. O que eu vou comer e afins. E é isso, tá? Gente, então. Eu vou comer aqui. Eu não sei ainda o que eu vou fazer. Porém, eu acho... Juro que dá pra fazer vários vídeos do que eu como um dia. Porque eu como muito. Porém, aqui eu vou comer. Já que é saudável e porcaria ao mesmo tempo, vocês votaram 50% a 50%. Então eu vou misturar. Então eu acho que eu vou comer um misto. Depois eu vou comer sucrilhos com leite. e comer pão de queijo com Nutella. É isso. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou comendo e tal. Se eu tô tomando suco de pêssego, eu vou tirar a bordinha do meu misto. Enfim, agora eu vou comer isso aqui com leite. Agora eu vou comer tomando água. Que é saudável. Gente, a última coisa que eu vou comer. Agora é pão de queijo com Nutella. Vou comer um pão de queijo só. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Pão de queijo com Nutella e pão de queijo normal. Vai ser minha última coisa de consumir café. Gente! Chegou a hora de almoçar. E a enquete que tá aqui. Eu vou... Vocês escolheram pra eu almoçar o que tem no dia. Eu não sei o que tem no dia ainda. E o que tem no dia é isso aqui, gente. Carne, batata frita, arroz, feijão. Esse negócio aqui que eu não sei. Olha quem tá ali, bonitão. E é isso. Macarrão e coca! Ah! É o que eu vou comer. Graças a Deus. Eu ia colocar comida saudável, mas eu falei. Eu não vou comer comida saudável de novo. Nem que me pague, minha filha. Porque vocês colocaram o café da manhã saudável. Só que bateu 50 e 50. Então eu comi um negócio mais saudável. Um negócio mais porcaria, né? Que vocês falaram. Então... É isso. Agora eu vou comer! Tchararão! Oi, gente. Tá tardinha. Já. Já comi. Não comer sobremesa. Isso aí é o que eu vou fazer agora. Né? Tem boli! Tem bolinho, gente! Eu venci! Então, a próxima enquete é essa aqui. Que é... Vocês escolheram pular na piscina, né? E eu vou arrancar luvas pra vocês verem comigo. Onde você vai pular na piscina? Ah, você vai. Eu vou esperar anoitecer um pouco também pra pular na piscina. Fazer o que vocês querem, né, gente? É um negócio assim, de amor mesmo. Como eu falei. Um negócio mais de proximidade. Um negócio assim que vocês mandam eu faço. E é isso, gente? Gente, eu vim aqui sim. Ver se a piscina tá gelada ou quente. A água agora tá bem, 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 bem... Não. Tá assim. Não tá gelada. Mas também não tá quentinha do jeito que vem. Eu já tô com um pouco de medo. Mas assim, a noite provavelmente vai tá bem mais gelada. Eu não sei o que eu faço. Eu pulo agora, eu pulo depois. Mas agora eu não posso pular porque senão eu vou cozar minha maquiagem. Tá frio. Enfim, depois que eu terminar de gravar tudo, eu pulo logo nessa piscina. E é isso. Eu vou gravar. Vai ser tudo. A gente vai ter que pular na piscina. Eu te esqueci, gente. Eu juro. Não, tá bom. Gente, eu real tinha esquecido. Esquecido de que eu vou ter que pular na piscina. Gente, a gente tá pedindo comida. Eu já perdi meu cabelo com o meu negocinho. Mas enfim, o Lucas vai pedir a comida. Demora um tempinho pra chegar. Então assim, eu vou fazer. Agora, essa hora... São que horas, Lucas? 8h32. Será que tá gelada a água? Acho que tá. E vambora, né, gente? É isso. O que eu não faço por vocês? Mas enfim, vou pular com o Lucas, porque eu não vou sozinha nem que me pague. Vou arrastar ele pra ir comigo. E aí, depois eu já vou tomar banho. E é isso. Gente, ela me arrastou. Eu não concordei com isso. Ela começou. Tá vendo? Ele fala que eu pego as coisas dele, mas ele pega todas as minhas coisas. Eu já não aguento mais. Eu ainda vou ter que pular nessa piscina, gente. Tá um véu. Tô aqui fora. Vocês não tão entenderam? Eu não vou nem sentir a temperatura. pra eu botar um pezinho assim, senão eu não vou entrar. Mas enfim, vamos lá. Vem da estrelha. Calma. Não, 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 não. Você tem que ir. Não, não. Vai pra mim. Vai assim. Cuidado. Cuidado. Calma. Agora não. Calma, entendeu? Não, não, não. Ai, a minha perna bateu. Doeu. Deu uma estalada. Nossa senhora. Gente, tá isso. Agora. É muito maluquete. Eu vou tomar banho. E eu acho que eu já vou fazer a skin care. Que a enquete tá aqui. Que vocês pediram pra eu fazer a skin care. Eu vou fazer a skin care. Depois aí a comida vai chegar e eu vou comer. E é isso. Gente, a gente já tomou banho, né? Pedimos a nossa comida. Já chegou. E a gente vai fazer a skin care e vai comer. Sabe o nome que você já tem colocado a fotinha da enquete aqui? Da skin care? Não. Tá aqui a foto da skin care. Toma, transição. Tu já tá ali amassando. Você já contou pros meus inscritos e amores o que você tá comendo? Pepe, carne seca com... Tato peri e cebola caramelizada. Eu pedi a mesma coisa, mas eu também pedi esse pão aqui. A gente vai assistir Kung Fu Panda enquanto a gente come. E depois que eu acabar de comer, eu volto pra finalizar o vídeo. É isso, gente. Mentira. Tá, eu juro. E agora? Agora que eu sei que a gente tá lá finalizado. Acabou que a gente tava tirando a máscara e eu coloquei em câmera aberta e não vi. Você já foi falando esses dias, né? Ah, verdade. Eu falei. Imagina eu tô gravando e coloco câmera aberta e hoje aconteceu. A gente atraca e a gente fala, né? O editor vai colocar uma página. Vai ficar engraçado. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de passar um dia todo comigo. Foi. Eu fiz tudo o que vocês pediram, só não tomei banho. Mas é porque a gente tinha tomado de noite, gente. É, tomei banho na segunda. Enfim, é isso. Um beijo. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem muito. Vão lá no canal do Luquinhas também. E é isso, gente. Um beijo, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.